Dá uma impressão que o Sonic vai cair, mano, a qualquer momento do avião. Você vê, é muito agonizante, cara. Dá uma gargola aqui, hein? Só tomar cuidado, só jogar na tranquilidade. Isso lembra muito aquela musiquinha do Velho Oeste, né? Tô vendo que foi proposital. Tchau. 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 Suço, quase caí. Na hora que eu assumi o controle, ele tava na borda do negócio. A segunda fase que você vai de cavalo e tem o trem, né? Cavalo. Tô uma bola aqui. Tô lá. Pessoal, lembrando que a gente vai fazer mais uma meia horinha, tá? Aí a gente volta mais à noite. Se vocês quiserem, a gente continua. E zero Sonic Mania. Isso é muito bacana, né, mano? Tá, preula. Ih, tomei dor. Calma. Ah! Caramba! Tem um grave problema aqui, mano. A gente perde as argolas mesmo, velho. Já era. Dá um danozinho nele e se esconde, mano. Ah, eu acho maneirão também esse mágico, viu? Eu curto, eu curto. A placa cai aonde? Cai no chão? É uma placa fica assustuando. É isso. Dane-se a lógica. Pô, vou comer um bolão de chocolate agora. Vocês querem, pessoal? Quer? Quer? Dô não. Não. Mãe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. laranja, mano, no bagulho. Eu nunca entendi. O que é isso? Não faz sol nos Estados Unidos, não? Ah, tá. Aqui tem que... Bater no Mario Maker, né? Caramba, que difícil. Uau. Eu tô querendo comer o bolo, mas eu tô mais derrubando do que acertando. Eu não tô conseguindo abrir muito a minha boca ainda pra comer, sabe? Tipo, ah, tá doendo um pouco ainda. Bichinho tem 3 pixels de fogo, de coisa ali. Foi exatamente o que eu acertei. Essa fase aqui, ela pode ser cubatão também, né, mano? Tinha um monte de cubatão? Tinha um monte de fábrica. E a Americana tinha, ó, tem ainda, né? Uma fábrica de papel, de celulose. Lá perto é assim, ó. Igualzinho. Agora que pede pra desgraça, mano. Não sei o que acontece naquela região lá. Boa. Quase que eu tomo, hein? Ah, dá uma agoniazinha assim, viu? Essa fase. Principalmente esse negócio aí cheio de fumaça, né? Sei lá. É, não é mais a terra dele, né, ô... Canal Jovem. Faz um tempo já, uns anos já, né? Mas sim. Eu fui uma vez lá visitar ele e... Respirei poluição, meu. Ah, vou nem pegar o fogo ali. Quase que eu me ferro. Tá, eu tenho que achar o bagulho pra apertar ali, mano. Ah, parabéns. Parabéns. Joguei no lixo. A oportunidade de bater no negócio. Tá bom, vai. Tá bom. Não estamos tão mal assim. Essa fase que a gente entra dentro do churrar, hein? Não tô lembrando. Tá bom. Parabéns. Parabéns. Faz de novo, hein? Se é bonzão. Só mata esse bicho. Obrigado. Legal, a plataforma subiu e eu não fui com ela. A gente entra aqui, né? Não, né? Eu não entendi muito bem a lógica, né? Você entra num submarino, ao invés de ser, tipo, de você ficar lá, explorar, fazer a parada, você sai. Até o Iberê ficou mais tempo no submarino dele, né, mano? Aliás, o Iberê falou que ia gravar o Desafio From Hell. Nunca gravou, hein? Exposed aí do Iberê pra vocês. Aqui podia ter uns inimigos diferentes também, né? A mesma coisa, velho. Não, não pega isso aqui, não. Pronto. Não lembro qual que era o... Ah, lembrei. Bom, gostei que eu já dei cinco danos nele ali de cara, né? Que é boa. Eu já tomei um aqui também, pra ficar esperto. Meu Deus. Pega uma... Dois. 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 Vou chamar o Edinaldo Pereira Para fazer o desafio Esse chefe é bem bosta O que a fase tem de chata Eu só tomei aquela hora Porque fiquei enganchado Bora lá pessoal Eu acho que a próxima zona vai ser a última Dessa primeira live aqui Mas como eu falei para vocês Vai ter live mais na parte da noite Lá pelas 10, 10 e pouquinho Fiquem ligados, a gente vai até 7 e meia agora A gente volta às 10 Demorou? Vou tentar entregar o prêmio de vocês A galera que resgatou na loja A gente começa a próxima live Se tudo der certo, eu reseto a loja Se não amanhã a gente reseta Então Andrei O pulo do gato nessa fase aqui É você grudar no cara Você tem que grudar no polvo polo ali E descer ele é marretada Nossa, essa dinâmica aqui Eu acho Semi lamentável, mano Eu não gosto Vou ter que sair da live Então Até uma outra live Beleza Vai lá, mano Valeu Um abração aí Obrigado quem tá aí assistindo Muito obrigado, pessoal Eu jogo meio mal, né? Vocês são Tão vendo? Meu negócio é um pouco mais Mario, né? Mas, pô, tô me divertindo E é legal poder jogar com vocês Ficar conversando Qualquer baboseira aqui Eu gosto demais Eu fiquei mó feliz de poder voltar a fazer live No final do ano passado De verdade Porque gravar é uma coisa, né? Agora, tipo, você tá ao vivo Você conversa com a galera Enfim É um conteúdo produzido De uma forma bem diferente, né? Vou girar pra cá Agradecer o pessoal do YouTube aí também Se quiserem vir pra buia, pessoal Eu só tenho vantagem pra cá, viu? E me ajuda demais também Aí, ó Como eu sou uma pessoa Contratada pela plataforma, né? Eles ficam bem felizes Quando vocês estão aqui assistindo Já no YouTube eu retransmito Pra ajudar quem não consegue assistir Na buia direto, entendeu? Ah, tá Tá pegando Tudo mais difícil Boa, coisa boa 77 anos ali Na moral É só passar o poder Que já vem tudo na cara, né, mano? Essa fase aqui é de algum outro Sonic? Se pá é, né? Tô lembrando Tá Pra cá Eu acho Tem que acreditar, né? É do 3 Ah, legal O 3 pro Knuckles Muda muito? Vou jogar Sonic 3 Depois jogar Sonic & Knuckles É totalmente diferente, pessoal? Eu já joguei já Mas eu não consigo Faz um tempo Inclusive eu reagia ao recorde mundial já Do Sonic 3 Do Sonic & Knuckles Mas enfim Nossa, o jogo teve dó De você ali agora, hein? O Sonic & Knuckles Foi feito pra divulgar o O Sonic CD na real, né? Eu acho que eu tô errado Pra divulgar o Sega CD Não o Sonic CD Sega CD Ou não Era uma parada Que você botava Um cartucho em cima do outro Não é? Pra você jogar o Sonic É Knuckles Pra mim até hoje É meio bizarro Porque eu não tive o console Eu não sei direito Como é que funciona Só ouço falar No Sonic & Knuckles Então o Knuckles Já é amigo do Sonic Já Basicamente Então eles estão juntos Na treta Ah, você acoplava O 3 com o Knuckles Entendi Eles se juntam só no final No Sonic & Knuckles Ia pegar pra jogar, né, mano Na live Pra entender melhor Até a história deles, né? Dá pra acoplar O primeiro ao 3 Então, tinha o lance Você acoplava Você podia jogar, por exemplo O Sonic 1 com o Tails E o Knuckles, né? Também Fazia o inverso, no caso Os dois davam, um eu não sei Ah, é um deles, né? Eu também não sei Estou simplesmente jogando fake news Em vocês aqui O botão vem, tem que ativar em algum lugar aqui embaixo Ah, na verdade não Já estamos no chefe A gente... Onde é? Onde é? O que é isso? Apagar das luzes Aqui né Se eu jogar o bagulho na lava O que acontece Ah lava vira magma mano Vira como é que fala Aquele bagulho do minecraft lá quando joga água na lava Esqueci o nome Vira obsidian Tudo isso era o ato 1 Não tava nem lembrando Pô a música é boa mesmo hein Esse cara é filho da mãe mano Quem disse que é só Koji Kondo Que faz música boa Essa não Vocês conhecem Koji Kondo? Você se lembra Do Koji Kondo É ele não era burro assim não É o que inventou o miojo Sim sim É ele Ele é genial porque ele fez a trilha sonora do miojo Conhece A música é assim ó Traduzida do japonês 3 minutos e tá pronto Já viram já Já viram já A música do meu Ai gente me desculpa Eu tô viajando Posso que eu vou subir aqui e fazer o maior sacrifício pra não ter nada Vai ter um power up aqui em cima Ai perdi meu melhor power up Parabéns Também que tem um no outro aqui Mas não é igual Vai morrer aqui hein Essas partes é cheio de frescura pra gente morrer Sai daqui Nossa dá uma agonia Uma parada que eu não gosto no Sonic É que você não tem muita noção Da onde você vai E aonde é É Colisível E aonde não é colisível As vezes isso buga A cabeça simplesmente Desce sem morrer Pelo amor de Deus Sai pra lá Sai pra lá Sei lá que barulho foi esse Só sei que eu tô indo embora Cheguei e já tô saindo fora Pô essa fase não é confusa só pra você não Andrei Pelo amor de Deus Essa fase é super confusa Nossa eu achei que tinha caído na lava agora já Tô bom embora mano Onde tiver caminho da esquerda pra direita eu tô indo Vamos pensar uma vez Ah eu tô ligando essa batalha aqui É um dos caras do Robotnik de novo né É Pode vir otário Eu tô com o melhor power up de todos mano Aí mas você vai jogar foguinho em mim também não mola né É eu me ferrei Vem mais em mim não mano O negócio é tentar pegar o máximo de argola E acertar o maluco Boa Vem girando o bagulho Nossa eu passei por dentro do negócio Não sei se acabou né Acabou Acabou Boa Fase sem fim mano Nossa Que agonia Metallic Madness Zone Olha só Próxima área Simbora Partiu pessoal Essa aqui eu não lembro Essa aqui acho que ela foi criada pro jogo né Ela não é uma revisita de algum jogo clássico do Sonic nem nada do tipo Caramba Na hora que eu dei um salto o bagulho girou Vou pegar aqui Essa área aqui lembra muito a última área do Sonic 1 né Com essas plataformas que aparecem e desaparecem Caramba tem uma George Foreman aqui mano Uma torradeira simplesmente Pessoal deixa eu falar Eu fiz o reset da loja hoje porque é dia 7 óbvio Mas eu falei que eu ia fazer amanhã em todo caso Mas amanhã não vai rolar live tá pessoal A gente volta no sábado Demorou? Amanhã eu vou tirar um dia off Porque é um dia bem especial pra gente Não sei se vocês viram no Instagram Hoje eu e minha amada esposa completamos 10 anos de namoro Muita coisa né Pô 10 anos é um absurdo Então amanhã é o nosso day off tá Já que eu tô aqui hoje fazendo as lives com vocês Não queria falhar no compromisso Amanhã como é sexta-feira fica mais tranquilo da gente Dar uma descansada Enfim Ai caramba Ok voltamos pra cá Essa dinâmica é muito louca né Do Sonic ir pra trás e pra frente mano Pô a primeira vez que eu fiz isso Pirei véi Ai caramba Você tem um presente pra mim Ashidos? Eu acho que eu sei o que é mano Eu tô muito hypado pelo seu presente viu De verdade Tô muito hypado Tô curioso Você acha que eu posso ver em live o presente? Ih Mandou pra mim Tá no zap Ai caramba Caramba Eu tô sem ar véi Acabei de ver algo que mudou minha vida Quando sai o cover Nossa é verdade Dois meses pra fazer Vamos animar Vamos animar no grupo Ashasas Cada um faz uma fala Tá ligado? Uma estrofe Sei lá mano Ou se pouca gente quiser participar Cada um é um personagem Entendeu? É que assim né É mais o Robotnik O que que canta né O Ryu canta um pouquinho O Luigi canta um pouquinho menos O Mario canta menos ainda Espetacular véi Nossa eu tô Tô incrível Ah não sei o que você acha que é mais legal Fazer zoado ou fazer no mesmo ritmo Tipo assim Fazer uma paródia mais correta Digamos assim Bomba míssil vai morrer Soco na cara pra te deter Então todo cagado Sem dúvida Ai caramba Hoje é um dia muito bom Ah não Eu tô perdendo minhas vidas Tudo Agora eu vou ficar lembrando desse negócio Fala Roderick Boa noite meu jovem Estamos de volta Parte 2 hein Um inimigo agora é outro Eu vou por cima aqui pessoal Não Caramba o cara me acertou Fora da tela véi Eu acho que agora pra gente passar A gente tem que obrigatoriamente ir do outro lado Ali né Volta pra cá Acho que a gente tem que Quebrar É nessa fase que a gente Pega o Tibisonic Eu adoro o Tibisonic Essa música fica na mente né É Bomba míssil Vai morrer Ah isso aqui é o Eggman Do final do Sonic 1 Pô eu não lembrava que tinha essa parte Ai caramba Ah não Não Eu não perdi as argolas tudo véi Toma na cara Fica aqui ó Fica aqui ó Grudadinho Aí é mais fácil de acertar ele Tá Aí não tinha como acertar né Pô Essa parte fica fácil com o anel Como assim pô O anel Ô anel Você pode pegar na fase Não entendi Eu peguei um save sim Que tava zerado Mas eu falei pra vocês Que eu não ia Eu não ia Usar o Super Sonic A única vez que eu usei o Super Sonic Foi quando a gente Morreu no final Tomou um game over ali Injusto Teve que voltar Só assim Só Esse final dele caindo ali Bem bacana né Podia ter no primeiro também No final do Sonic 1 Nelvinho Só se Tá Tá Prindo o bagulho Ficou doido ali ó Por cima aqui Ah Eu achei que era o Tibi Sonic Tem simples gente É uma catraca do banco Aqui mano Não Tá terminando a live não Pô Que isso Acabei de começar A gente começou na verdade É Dez e meia né Tá indo pra meia hora de live Pessoal Lembrando que na hora Que a gente acabar aqui A gente vai assistir As teorias Muito louco hein Eu sei que vocês curtiram Vou trazer mais Pra vocês aqui Demorou Aí garoto É ele É o próprio O Tails carrega ele também Não Não carrega É o Tails Só voa mesmo A vulso Mano Muito bonitinho Esse Sonic Poderia ter mais Poderiam explorar Mais ele No jogo Eu acho Não vou pegar aquilo ali Aquilo ali é É nada na verdade Tem uma boss battle Com o Tibi Sonic Não tem Aí depois a gente Nossa Depois a gente derrota Ele vira o Sonic normal Ih virou o Sonic normal Esse barulho do laser Não parece que ele Brasil Ziu 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 Não parece não Entendeu Na hora que tiver de novo Vou mostrar pra vocês Se liga meus amigos Quer dizer Não é agora Agora não tem É mod? Não gente Sonic Mania Ô louco Ô caramba Pra cá Você tem que vir Ah ok Beleza Subiu aqui Ó Se liga Se liga Se não parece aquele Brasil Ziu 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 Ó Vou ficar quietinho Brasil Ziu Ziu Ah Igualzinho Aqui não dá pra Ah tá É boa Gostei Ah lá De novo Na hora que ele fica maior Parece que é melhor ainda O barulho Caramba Tails Me assusta desse jeito Não meu irmão Eu nem vi que tinha esse bagulho Pô Eu não tava preparado Psicologicamente né Pra passar por aquela parte Quando fica maior Parece mais É então Achei também mano Na ida não é tanto não Mas na volta Eu não quero pegar o special stage O que que eu vou fazer aqui agora Esperar sumir E aí E aí O que é isso aqui? Não, tá maluco! Tá susto! Estão correndo igual um louco! Ah, esse Robotnik é massa! Ele joga todos e aí quando ele fica sem nenhum a gente vai pra cima, não é? Ah não, a gente tem que bater aqui! Aí, Dropos! Os Robotnik pequenininhos! Boa, muito bom! Pai Troninho é ruim, esse jogo de paixão! É bom, né? Sonic Mania, pô, tem um lugar no meu coração, viu? Vou falar pra você! Nossa, Amy! Sonic CD total! Outra Amy! Meu Deus, três, mano! Segura a onda aí! Segura a onda aí! Ah, ok, ok, ok! Ok! Sai! 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 Eita! Pronto! Foi! Ah, pulou! Ah, eu dropo ele do bagulho! Muito bom! E agora, hein? Brasil! 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 Bom, passamos, né? Vai pra próxima área agora! Ou... Não! Tem ato três aqui, um chefe? Não lembro! Na moral, o Sonic Mania é muito bom! É muito bom! Titanic Monarch! Essa é a última área? Putz, não tô lembrando! Essa dinâmica é meio chata de pegar o domínio! Eu acho que é, hein? Eu acho que é a última área! Mas assim, essa fase é gigantesca, né? Um detalhe! Nossa, eu lembro que eu perdi muito tempo nessa fase! O agulho não tem fim, mano! Vai daí, Tortugueta! Como é que eu giro? Não entendi! Será que eu tenho que ir do primeiro direto pra cima? Ah, era só deixar rolar, pô! E esse bicho aqui você tem que detonar enquanto há chance, né? Ok, eu entendi! Entendi! Tem que fazer o negócio subir pra cá! Gostei que o Tails tava tentando impedir o Sonic de fazer o movimento, né? Caramba, o Sonic é feroz, hein, mano? Já cantou o Monster hoje? Não, ainda não, mano! Não mandei o... Monster! Monster! I should ride cam! This is high cam! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se criou, ferrou. Opa, Xalabaya Monstro. Quando o quê? Como vai? É meu dia de rage? Não, pô. O dia tá bom. O dia tá bom. Acabei de ver como ficou... Salvando o filme do Sonic consertado, pô. Nossa, eu acho que se eu não abaixasse ali eu ia pra vala. Quando vem essa parada, ou você sai fora... Ou... Ou... Você tem que matar o cara. Tô quieto não, gente. É que tem tudo aí concentrado aqui pra fazer o bagulho, né? Então, se eu ficar morrendo aqui, acho que... Vou tomar um game over e vocês vão curtir, pô. Fazer que ela demanda um pouco de concentração. Usando 100% do cérebro, meus amigos. Total. Calma, 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 calma. Bom, genial. Ateos. Beleza. Deu certo. Pra cá. Aí vai ver onde eu ia cair ali, né? Pensou? Caramba, mano, que medo. Eu vi o espinho ali e falei... Caramba, eu tô indo direto pra desgraça, velho. Calma, gente, calma, 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 calma. Eu quero entender o que tá acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem esse semi-boss aqui, é verdade. Gostei. Mano, a melhor defesa é o ataque, velho. Rebenta, mano. Rebenta. Pronto. Boa, Tails. Bane-se. Vamos pra cima. Não tem medo, não. O importante é não ficar sem argola, velho. Boa, Tails demais. Ai, o Tails... Tails salvou o dia, meu irmão. Pegou as três argolas do bagulho, velho. Caramba, mentou demais, velho. Se tivesse um Tails aí, eu tinha morrido. Eu teria se ferrado. Bonitamente. Pode pensar muito não, mano. Só... Dá-lhe. Dá-lhe. Última fase, hein. Tamo com 25 vidas. Eu acho pouco provável que a gente tome um game over, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Comigo aqui tudo é possível, né? Não sei se vocês estão ligados. Impossível é só questão de opinião, né? Maluco chato. Ok. Eu já... Já tava achando que não era ali que tinha que ir. Que viagem é essa, meu irmão? Tá acontecendo aqui, velho. Ah, você vai me atacar mesmo? Vai, vai me atacar, otário. Vai tomar na cara só. Acho que tinha morrido. Ah, tomei. Tive que eu tava com esse bagulho aqui. Vai ter um... Uma mola pra pegar velocidade. Subimos, boa. Eu não tô lembrando, falta muito. Ok. Ok. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Tá, peguei mais uma vida. Ok. Calma, velho. Calma, velho. Calma. Calma. Tá, eu tô no mesmo lugar. Então é um loop. Adorei. Adorei. Gostei. 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 Vamos pular direto nesse otário. Ele reseta. Ele reseta. Será que reseta? Ah, eu não posso cair ali no... Na fumaça, mano. Na fumaça, mano. Vamos lá. Vamos tudo pra... Pra direita, mano. Vai ser pra que seja isso. Que tem aqui. Se der pra gente pegar aqui de suporte pra gente fazer a movimentação, meu amigo. Tô dentro. Tem essa, não. Tem frescura, não. E pro Live deuses. Prova de farmaco amanhã. Tenso. Live dando uma descontraída top. Fala, João. Beleza? Cê é o João lá do Instagram, né? É. Tô ligado. Pô, valeu, mano. Obrigado, cara. Pô, eu fico... Sem palavras, velho. Sério mesmo. Esse dia eu tava pensando. Falei, cara. Eu já faço isso há nove anos e meio, praticamente. Mano, é muita coisa. É muito tempo. Eu não sei se eu teria paciência pra me assistir, sabe? Depois de nove anos e meio. Pô, não aguento mais a voz desse maluco, mano. Olha, eu tenho que acreditar que eu tô indo certo. Porque senão eu desanimo. Boa sorte na prova amanhã, mano. Vai dar boa. Vai dar boa. Eu confio, pô. É, eu me ferrei ali, né? Pode fazer o movimento. A mola aqui, ó. Caramba, mitei, velho. Certinho o movimento. Aqui, calma. Ai. Na segunda chance ali divina agora. Mas eu voltei aqui onde eu tava. Pô, aí não é isso, não. Eu tenho que passar por todas essas áreas. Eu tenho que zerar o mapa. Eu, particularmente, não aguento mais, mas tô aqui. Ah, Lucas, eu vou ter que tirar o seu ADM, mano. Pessoal, tira ou não o ADM do Lucas? O que vocês acham? Tira ou não tira? A voz do povo é a voz de Deus, hein? Tira ou não tira o ADM do Lucas? Me dá um ban. E aí, e aí, e aí? Ó, Lucas, a galera não tá muito do teu lado, não, hein? Eu não queria te falar nada, não, mãe. O Lucas tá calado, sabe por quê? Porque pra ele não faz diferença tirar ele ou não tirar, entendeu? Ele até falou que duvida. Mano, essa fase é extremamente parecida. Ela é confusa demais. Eu não vou ali pegar aquele bagulho, não. Tô de boa. Não, 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 não. Eu já vi o que tem ali, eu já vi o que tem ali. Vai me iludir. Vai me iludir. Tá vendo, ó. Ah, agora é o final, mano. Ou não. Será, mano? Será que é o final? E aí, rapaz, não é tão longa assim, não? No fim das contas. Boa, Tails. Boa, Tails. Boa, Tails. Ótima, mano. Tô, mano. Ai, caramba. Joga um missile em mim. Bomba. Missile vai morrer. Soco na cara pra te deter. Aí ferrou, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer com esse bicho Ah, eu tenho que só sobreviver Ok Ah, errei o time Bom, dois braços foi Pô, não adianta eu fugir, não? Aí é sem graça, né, pô? Devia ter, tipo assim, você conseguiu fugir da mão por 10 segundos A mão some, pô Ah, olha isso Sei lá, achei meio sem graça O importante é a gente pegar a argola aqui, mano Não tem nada Acabou, acabou, acabou Nossa, o que eu fiz? Eu pulei no meio do cara, véi Pulei no meio do bagulho que ele soltou aí em cima de mim Boa! Caraca, zero dano, véi Ai, caramba, não acredito Bora, Tails Bora, Tails Ah, Tails Me ajuda Você vai me pegar de qualquer jeito, né? Tá bom Ah, cara de sacanagem Uma argola, véi Vai, Tails Me ajuda Caramba, eu peguei a gola e ainda tem dano nele, mano Eu não sei se é porque ele pega o Tails aí e trava a tela, né? Vai saber Ah, peguei algumas argolas Ok, tem espinho, mano Ok Boa! 20 argolas, mano Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Bora, maceta ele Ainda não é a batalha final, não é? Tem ainda uma outra batalha, eu acho Eu não tô lembrando, mano Ah, mas aí tem a ver com as esmeraldas do caos, não é? Ou ele vai arrancar minhas esmeraldas e é isso? Não, são os dois batalhando E aí, dá ruim? Qual que é a treta? Ah, é tipo o final verdadeiro Tá ligado? Ah, eu vou perdendo minhas argolas, é isso? Vem pra cima, otário Cadê tu? Cadê tu? Vem, 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 vem É, ok, eu não fiz esse... Ih, eu vou batendo nos dois, mano O que tá se mexendo, eu bato, mano Tô nem aí Aí, aí Sentiu o golpe Aí, senti O robô-te-nico, nós é no mesmo time? Não, não, né? Então eu vou te atacar Fica esperto Meu caramba Ih, tá acabando as argolas Argola, 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 argola Não, me ataca não Era só ter paciência aqui, né, mano? Olha aí, ó Só desesperar Aí, eu me ferro Tá, não, eu não perco argola aqui Eu perco argola se ele me acerta Boa Pô, tinha um monte de argola ali, velho Cadê? Corri Tá, eu acho que eu vacilei, na real De ter tomado os primeiros golpes Porque é só eu ficar ali, tranquilo Pegando as argolas E sobrevivendo Deixa ele gastar tudo Não tem problema Legal, legal Show de bola Eu não acerto ele não, jogo Meu Deus do céu, meu irmão Tá, sai pra lá, Robo O maluco mala, velho Consegui tomar dano do maluco ainda Consegui tomar dano do maluco É pra lá, Robo É pra lá, mano Vou usar o analógico aqui, velho Tava usando a setinha, tava ruim Faz isso não, mano Cada vez que você faz esse Você gasta um monte de argola, velho Acerta ele Esse milagre vai ter que acontecer aqui agora Acerta ele Ah, caramba 77 mil lapadas depois Não faz isso Você gasta argola Faz isso, vai Mesma coisa que falar Faça, né Muito bom Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Eu acho que agora acabou, né Amor de Deus Muito boa essa parte desenhada Falou Que isso, hein Tecnologia dos explosivos ali Faz a cara do Sonic Show de bola Show de bola Show de bola Vou até avançar aqui Vou até avançar aqui, ó Passar bem rápido É, meus amigos Esse foi Sonic Mania Derrotamos o robô Tinico Pela nonagésima Décima vez Mandamos um talão Não tá no final Tchau